Fui no jardim e encolhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e cardi todo o quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Lá na barranda amarrei de novo a rede, ajeitei bem na parede o quadro da santa ceia. No chão da sala todo de terra batida, dei uma boa varrida e não ficou um grão de areia. Na nossa cama pus a coxa de piquê, com as peradas de crochê que você fez tudo a mão. Troquei as fronhas com capricho e muito esmero, as pernas do travesseiro e palhas novas no colchão. Chegou o dia que você ia voltar, eu cheguei até chorar de tanta felicidade. Levantei cedo e me arrumei com muito zelo, reparti bem o cabelo igual gente da cidade. Rutina nova que me apertava um pouco, calça de brilhão catouco e bigode bem aparado. De lenço branco, camisa preta de lista, eu parecia um artista daqueles bem afamados. E bem na hora que passava a jardineira, me deu uma tremedeira quando a porteira bateu. Saí correndo lá pras bandas da estrada, pra ver a sua chegada, você não apareceu. A jardineira foi sumindo no estradão, levando a minha ilusão e a tristeza que ficou. Foi só um sonho, sentei na cama chorando, hoje está fazendo um ano que você me abandonou. Vou dizer a pura verdade do recanto que eu fui feliz. Na encosta de uma palhada, onde ouço cantar da perdiz, sou matu do caboclo da roça, e foi isso que eu sempre quis. Com meus pais e os meus irmãos, desbravamos o bruto sertão, porém mantivemos a nossa raiz. Nossa casa era feita de tábua, e a porta era sem dobradiça, desde quando servia de igreja, onde o padre celebrava a missa. Ainda lembro o plantio de café, no coveamento até a diriça. A labuta eu também enfrentava, sou do tempo em que se amarrava, o cachorro com uma linguiça.